Começa agora o concurso Elite Models Brasil 2010. Você vai conhecer a modelo mais bonita, aquela que vai acontecer daqui pra frente no mercado. Vai ficar um ano de grande sucesso. E a campeã vai representar o Brasil na China. Fique com a gente com grandes entrevistas. Eu estou com o Frederico, que é presidente da Elite Models Brasil. Terminando o concurso agora, certamente vocês estão muito orgulhosos, porque realmente é um grande evento que vocês fizeram. Obrigado, obrigado. É um prazer para nós de ser aqui. E o evento era um grande sucesso, como você vê, tanta gente que chegaram. Frederico, me diga uma coisa. O concurso é anual. Como é que é toda essa estrutura de concorrência que as modelos vêm até São Paulo? E tem todo um filtro que se realiza pelo Brasil, né? O concurso é anual. Esse ano, nós temos começado com um retardo, que era bastante difícil, porque o tempo era curto. Mas como você vê, tantos bonitos modelos que nós tivemos a fortuna de ver aqui. Bom, Frederico, você que entende muito de mulher bonita, eu queria saber o seguinte. se você ficou contente com o resultado final. Porque quem ganhou foi a Camila, e nós vamos sentar falar com ela daqui a pouco. Sim, sou muito contente com o resultado de Camila também, porque ela é fabulosa, e vai ser uma nova estrela mundial. Talita Bugliese, você foi uma das pessoas que apresentou esse grande evento da Elite Models. Como é que foi você ser essa... como é que dominou tudo isso, trazendo as meninas, convidando para cada sessão? Ai, foi muito legal, viu? Uma experiência nova que está acontecendo na minha vida, graças ao concurso. Eu tenho apresentado, eu vim fazendo as seletivas aí pelo Brasil. E hoje foi, assim, muito especial. Eu adorei. Nossa, foi... fiquei um pouquinho nervosa, ansiosa no começo, mas depois eu fui relaxando. Foi legal, não foi? Muito legal, muito legal. O público emocionou a cada momento, a cada roupa que as meninas usavam. E os estados, como é que vibram com tudo isso? Você sentiu que existe um interesse dos estados, um fervor, em cada cidade que você passou, torcida? Como é que funciona tudo isso? Então, isso é uma coisa que eu reparei muito. Foi muito engraçado, porque teve muita diferença. Por exemplo, eu fui para Salvador um fim de semana e as pessoas eram muito calorosas, sabe? Ficavam muito felizes, gritavam, elas participavam. E daí, no fim de semana seguinte, eu fui para Curitiba. Ninguém falava nada, nada. A gente falava alguma coisa, ficava todo mundo mudo, assim, super blazer. Eu falei, gente, acho que eles não estão gostando. Mas é que a gente percebe como os povos são diferentes aqui nesse Brasilzão, né? O canal Bittencourt é uma das estrelas aqui desse grande movimento, desse evento da Elite Models. E hoje a gente termina com uma vitória muito bacana. O que você achou de todo esse evento maravilhoso que a Elite está fazendo aqui no Brasil? Ah, eu achei que é um retorno ótimo, né, da Elite no Brasil. O evento foi super bonito, as meninas, tudo de nível muito alto, né? Todas muito bonitas. Maravilhoso. Carol, o que você achou também, assim, você acha que em cada estado as mulheres se equilibram muito na beleza, na simpatia, no andar, quer dizer, toda aquela elegância que você tem que ter, que uma modelo precisa. Há uma situação unânime em todos os estados? Ah, eu acho que cada estado, o legal do Brasil é que ele é todo meio misturado, né, na verdade. Mas eu acho que cada estado tem o seu charme, né? O sul são as loirinhas com o olho mais claro, em São Paulo são mais as italianas, né? No norte é mais pele mais escura. Eu acho que todas foram maravilhosas, é uma mistura incrível. No Brasil, as mulheres são lindas. Com a Camila Peruso, que foi a grande vitoriosa da noite, da Elite Models, todo um preparativo. Como é que está essa emoção? Imprensa toda querendo falar com você. É, é uma coisa muito legal, muito especial, estou amando isso, foi muito corrido conseguir chegar até aqui, né, muito especial. Camila, você achava que estava lá na ponta, eu sei que todas as meninas, todas as modelos têm realmente uma grande amizade entre si, mas qual era a tua expectativa bem assim pessoal no teu íntimo? Bom, eu estava querendo muito ganhar, mas eu não esperava isso. E você de onde? De Nova Bassã, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, as gaúchas aqui dominaram hoje, né? É, é verdade. Camila, e o que você espera para frente? Porque agora você é uma top model, famosa, todo mundo querendo falar com você, um grande momento, o Brasil todo, quer dizer, daqui para frente, realmente vai ser um crescente muito legal. Pois é. O que você espera dessa fama toda que você vai ter? Bom, eu espero ser muito feliz e eu quero muito conseguir um prêmio bom na China, representar o Brasil, que é uma grande responsabilidade. Edge da Barcelona O que você espera da sua vida? É,jam,jam,jam,jam,jam. O 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 que é isso? O que é isso?